Oi pessoal, bem-vindos então ao segundo vídeo do jogo do Campeonato Carioca de Quadras no dia 4 de maio. Vamos continuar vendo o jogo entre as quadras de Juliana e Alê. Mas primeiro eu queria passar o chapéu aqui para quem está assistindo esse vídeo. No nosso site, meu site aqui, thebridgeexperts.com, thebridgeexperts.com, tem uma... Deixa eu tirar a minha carinha aqui que está na frente. Tem uma opção aqui para a pessoa, se quiser fazer, botar um dinheirinho no chapéu, eu agradeço, tá bom? Então, vamos ao jogo, que o trabalho é roubo. Deixa eu botar a minha carinha no lugar certo. Estamos aqui voltando àquele jogo, Juliana contra Alê. Mudam as pessoas, devem ser as pessoas que a gente está vendo aqui agora nessa segunda metade. Ou seja, saiu a Sanda, entrou o Alê. Saiu a Aline, entrou a Vera, Gama. Então vamos ver. A Bolsa 11. Uma copa da Caru, uma espada pesada do Alê. Fortão. Dobro, passo, um sem trunfo, o Alê não pode passar, né? Você tem que avaliar se a sua mão vale duas cutucadas ou uma, vamos dizer assim. Se vale uma marcação só ou se tem força suficiente para insistir em ir adiante. O adversário te deu um espaço, que possivelmente eu prefiro com a mão da Caru apoiar. Uma copa, uma espada, possivelmente duas copas. Embora esteja também pesadinho, duas copas. Esteja mais do que um mínimo. Mas algum número de copas, né? Se não quer dizer duas copas, vamos a duas espadas. Decide. Se vai mostrar a mão de convite com duas espadas. Ou mostrar a mão de seis a nove. Se vai dar de espada, talvez não sirva para muita coisa. Até serve. Eu não sou muito dessa escola de descontar valores. Só porque o adversário marcou o naip, não. Mas acho a decisão difícil. Até que nível apoiar? Não acho a decisão difícil que deve apoiar. O leilão que foi efetivamente feito por ela, dobra, seguido de duas copas. Pode ser uma honra segunda, uma coisa assim. E ela deu sorte que a Lúcia marcou um sem trunfo. Que aí, duas copas parece três. Mas aí parece uma mão estranha. Por que não apoiou antes? Sobre qualquer voz da Lúcia, diferente de um sem trunfo, se viesse dois pobres, pode ser uma coisa do tipo, eu estou te dando uma proposta com honra segunda e eu tinha, sei lá, seis de um pobre e três do outro, você bateu no meu naip terceiro. Uma coisa assim. Pensa assim, só que trocar uma copa com um ouro, se você falaria, se ela dobra com essa mão, deveria dobrar com a mão sem apoio também. E se o parceiro marca dois ouros, agora você diz duas copas com o dublito. Propõe dizendo, olha, eu dobrei porque eu tinha, na verdade, pau, não tinha muito ouro não. Mas o leilão foi diferente, o leilão que a cara decidiu seguir. E deu um espaço para o Alê, né? O Alê, ele precisa tomar uma atitude na segunda volta. Ele não sabe que o parceiro tem três e brancas. A gente não pode confiar tanto no leilão do adversário, só porque eles estão falando, eles têm jogo. Isso aí é uma lógica furada, né? A gente sabe que as pessoas falam sem jogo. Então, ele tem duas opções claras sobre um sem trunfo. Dois ouros ou dobro. As duas serviriam, porque o Pablo, sobre qualquer uma das duas, sobre dois ouros ele vai jogar em ouro. Sobre dobro, o Pablo vai atirar para duas espadas, porque ele realmente tem as três e brancas. O dobro não é punitivo. Indica apenas, olha, eu tenho um overcall máximo. E se você tiver um joguinho aí, de repente até punimos um sem trunfo. Dá a opção de punir, mas não é forte a intenção de punir, tá? Então, eu acho que o ali foi muito tímido. Tendo passado na segunda, tem que passar na terceira, porque é mais arriscado. De repente, ele estava assim, com uma cobiça, que se eu falar alguma coisa, os caras vão tirar de um sem trunfo e eu acho que um sem trunfo cai. Mas isso é uma má cobiça, uma cobiça inconsistente, porque um sem trunfo caindo não vulnerável não vai ser nenhum grande sucesso. É nenhuma história de grande sucesso. Muito bem, ficou em duas copas, que a Lúcia vai fazer, no mínimo, quatro copas, perdendo para a dama, duas espadas, seis, um corte de espada no morto e um pau. Ou seja, oito vasos, não dá para tirar. E vai fazer mais do que isso agora, que a de pau firmou o naipe e não tem mais perigo de corte. Ela vai tirar trunfo, vai dar apenas, vai fazer quatro copas. Copa para a Lé de dama. O Lé está tentando fazer um corte de pau, tadinho. Não tem. E aí agora fez cinco, né? Fez onze vasos. Agora ela tira os trunfos. Ela vai fazer quatro copas, cinco pau nove, um ouro dez e uma espada onze. Fazer seis se ela fizer a finesse de espada. O que deveria fazer? Ah não, não dá para fazer seis porque já deu duas vasos. Deu a dama de copa e o ajo de pau. Então onze vasos já tinha, muito bem. Vamos ver se a mão do outro lado é interessante. A gente vê como é que foi o leilão. Porque é uma mão explosiva, né? Jogaram três sem trunfo. De contas tem o quê? Tem algo, tem três e dez. Um três sem trunfo forçadinho. Certamente não é o que o Carlos esperava ver com aquele baralho que ele tem. Ver o adversário parar em três sem trunfo. A Lúcia foi mais agressiva. Quando a pessoa fala dois paus e depois apoia a copa, está forçando a game, né? Não é muito também a minha opção. Eu ficaria entre duas copas e convite com copas. Dois paus tem a vantagem de mostrar os paus. Mas você vai querer apoiar a copa em algum momento? Né? Aí três copas, três sem trunfo. A saída dele agora é meio fundamental e a saída deveria ser ouros. Porque o parceiro teve a oportunidade de apoiar espadas no nível de dois e não apoiou. E não teve a oportunidade de apoiar ouros nunca. Só no nível de quatro. Ela deveria sair ouros. E cá entre nós, uma saída que tem. O pessoal tem que pensar, porque os malandros estão por aí toda hora, é o A de Ouro. Porque às vezes o cara marca com o rei seco mesmo. Você tem tanto jogo, o seu parceiro não vai pegar a mão. Então você não precisa ficar pensando em eu vou deixar ele pegar a mão para atravessar alguma coisa. Se isso acontecer, você vai cair. Porque você tem dezesseis. Se o parceiro tem uma entrada, ele tem vinte por na linha. Já vai cair. Então você esquece a possibilidade de uma entrada na mão do parceiro. E sai com a A de Ouro e a Dama de Ouro. E aí, a Vera para ganhar agora, ela ainda pode ganhar. Pode. Não, não pode mais. Porque mesmo fazendo a espada e pegando a Dama de Copa, ela só faz cinco copas, duas espadas e um ouro. Mas ele saiu a espada. Não é uma saída bem pensada, tá? Não me parece essa saída boa. Repetindo. O parceiro não apoia a espada. Poderia ter apoiado. E a nova espada é furadinha. Na pediola é mais robusta. Ele só quer fazer cinco vasas, lembra? Não quer derrubar um milhão. E aí agora, a Vera vai firmar os paus. Vai jogar copa para a mão e pau. Enquanto ainda tem o A de Ouro e a espada de entrada, vai jogar copa para o rei e vai pegar a Dama. É uma festival. É uma festival aí. Realmente foi uma delícia para ela. E... Bolsa... Não foi exatamente sorte. Foi bem jogada. Por Norte-Sul e... Esses... Esses... Perderam uma oportunidade aí. Bom... Bolsa 12. E... Um pau da caro. Uma copa. Dois ouros do Ali. De passada. Eu não gosto, tá? Eu acho que overcall... As pessoas, às vezes, ficam pensando assim. Ah, já que eu estou passada, eu posso ter certas liberdades. Tem que ter uma... Não é porque você quer a saída. Tem que ter uma... Não pode ser uma mão balanceada. Não pode ser uma mão... Cheia de damas. Muitas perdedoras. Note que essa mão como está aí. Esta mão... Espera aí que tem um... Apareceu aqui um... Um recado do computador para mim. Mas esta mão... Se não fosse não vulnerável, contra vulnerável... Dois ouros dobrados é uma catástrofe. Para este oeste. Embora ele tenha um fit. E podia ou não ter. Se a Lúcia tem quatro ouros e três espadas... Só tirar uma espada e botar um ouro. Ela pode tranquilamente passar. Arriscar de passar dois ouros dobrados. Neste tipo de leilão. Muito arriscado, então. O dois ouros do Alê. Não custou nada. A Karu dobrou com apoio terceiro. E a Lúcia forçou a game. Razoável. Quatro copas não vai ser... Não vai ter nenhuma graça. Vai fazer cinco, aparentemente. Você... Pode conseguir. Bem jogadinho. Se você acreditar. Que os ouros não estão seis a dois. Porque ele não abriu. Você consegue fazer cinco. Tem que jogar o ouro para botar a espada no ouro. Está entendendo a intenção da Lúcia? Não. Ela está na dependência agora. Do jeito que ela jogou. De... Não dá duas espadas. Por que que... O Pablo não prendeu. Então o Alê de corte de espada. Ela foi... É... E o Alê tinha que ter batido a dama de copa agora. Aliás. Também. Né? Alguns deslizes de ataque e carteio aí. Aí agora ela só dá uma espada. Isso aí. Décima vaga. Muito bem. Uma espada. E a copa que ainda tinha que dar. E... O que que jogaram lá? Bolsonaro era. Três sem trunfos. Três sem trunfos. Esse trunfo é meio pericletante. Difícil atacar o Néptico e sair do abridor, né? Rache quinto de pau no Valente Seco. Mas se atacassem, talvez desse problema. Na verdade, o Heche abriu de um ouro. Uma fraquíssima. A Lúcia dobrou bastante razoável. O leilão seguiu. Parece de uma maneira bem natural. Só acho que a Lúcia poderia, sob três copas, ter marcado quatro copas. E três copas deve ser quinto nesse tipo de leilão. Ela já negou quatro. Negou, entre aspas, né? Pode ter o baralho inteiro com o Paulo, mas... Essa possibilidade do baralho inteiro é meio que descontada quando o parceiro forçou a game. Bom, vamos lá. Próxima bolsa. Um sem trunfo. Do Pablo. E forte, mas... Olha lá. Um sem trunfo. Três sem trunfo. Lúcia vai sair espada, eu suponho. Isso aí, espada. Melhor a saída pro ataque. Mas com as honras de ouro do jeito que estão. A jogada de copa do Pablo que ele vai fazer é copa pro dez. Notem o seguinte, copa pro dez, aparentemente é palpite a jogada de copa. Mas não é não. Porque se a dama de copa tá segunda, você precisa que ela esteja em sul. Pra ela não fazer base. Se ela tá segunda em norte, mesmo que você jogue rei de copa e dez de copa, o nove quarto de sul vai virar base. O Pablo não jogou por causa disso, porque ele quer evitar a volta de ouro. A volta de espada, desculpa. Ele não sabe porque as espadas estão quatro a três. Difícil analisar essas coisas, porque você pensa uma coisa, mas é claro que o Pablo tem razão. Na linha dele. Como o dois de espada não apareceu, sul pode ter a valete quinto e norte dez segundos. Então se você joga a copa pro dez, perde pra dama e o cara volta a espada, você pode cair numa mão que você ganharia. Se você acertar tudo, é certo essa vaza. Entendeu? Então vamos dar a dama de copa. Ele tá jogando pra fazer quatro copas. Uma espada, cinco, que ele já fez. Eyes e Rei e Eyes são oito. E ele tem várias chances aí. Finanço de ouro é a principal. Dez de copa foi fiado. A Lúcia fiou. Eu acho que a Lúcia joga muito rápido até online. Então eu acho que ela não esperava que o dez de copa fosse jogado pequeno, pequeno, pequeno. Essa fiada. Foi. Jogou rápido demais. Agora ele tem cinco copas. Dois ouro, sete. Eyes e Rei e a dama de espada. Três centros. Vamos ver aqui que jogou do outro lado. Fiz uma vaza a mais. Será que fez uma vaza a mais? O Pablo já conseguiu roubar uma vaza de copa? Não deve ter saído de espada. Que aí dá bem mais tranquilidade pro carteador. Uma copa, carteou do outro lado. Uma copa, um centros, um centros, um centros, um centros, um centros e um vai sair pau. Não sei, dez de espada. Dez de espada é uma carta ruim. Dez de espada criou uma fochete. Agora a Vera vai voltar a espada achando que a Lúcia tem o nove. Aí. Agora ele pode jogar. O Pablo nem deixou correr. Mas passou o dez de ouro. Que agora ele estava tranquilo, né? O Pablo não estava tranquilo. Aí fez uma vazinha a mais. Muito bem. Então foi o dez de espada que custou aí. Nós temos uma série de bolsas mais ou menos baratas. Dois ouros de um lado e três copas. Duas da um do outro. Um pau, uma copa, uma espada. Dois pau que obriga dois ouros e aí ficou. O leilão é tranquilo de Ash West. A surpresa é a Lúcia conseguir se aguentar. De ter tanto jogo e ficar passando. Eu realmente não passaria nem na primeira. Eu com a mão da Lúcia com um pau e marcaria uma copa. Confesso a vocês. Sem orgulho, mas confesso. Seria um pau, uma copa no meu leilão. E eu não sei lá o que vai acontecer depois. Eu não consigo passar com dezesseis tão bonitinhos. Fecho o olho e marco uma copa. Se eu passei uma copa, passo uma espada, agora eu dobro. Sei lá também o que vai acontecer. Bom, ficou em dois ouros. Do outro lado, jogou três copas na outra linha. Então, é uma bolsa baratinha demais. Mas, deixa eu ver, não sei o que... Tem acontecido uma coisa muito ruim. Ah, Carol, devia voltar o ouro agora, né? É chato não dar o corte pro parceiro quando você sabe que é o corte. Mas, por outro lado, quando você dá o corte no lado longo, a Lúcia é o lado longo do ataque em ouros. Ela tem seca de ouro, a Carol. Ela sabe que a Lúcia tem uns três ou quatro, ou até às vezes cinco ouros. Tem pelo menos três, deve ter. Então, é um corte que é meio... Mas, é difícil. Cair entre nós é difícil mesmo. E agora, depois desse começo, agora ele só vai perder... A espada é igual de ouro, e pronto. Consegue cortar uma e baldar uma depois. Muito bem. Vamos pra próxima bolsa, que é... Essa é caixão, caixão mesmo, né? Caixão, dois resultados iguais. Um sem trunfo, ou dois sem trunfo, mas os dois faziam oito vasos. Toma a espada, um sem trunfo. A Carol não convidou. E eu sou simpático à decisão da Carol, mas não concordo. Se é que vocês entendem. Sou simpático porque eu acho que a avaliação dela está certa. Mas está vulnerável. Entendeu? Vulnerável, eu não acho que é brinde ganhador você não convidar com 11. Embora seja um 11 feios, e eu acho que... Aquela história, né? Se você é vulnerável, você quer jogar com 35, 36% de chance de ganhar. Se você conseguir fazer isso de uma maneira que não expõe a mão do parceiro, que é o que ela consegue. Dois pau, dois ouros. Dois pau, briga dois ouros, dois sem trunfo. Deve ser a maneira de convidar. Então, eu concordo com a avaliação e discordo com a decisão. Olha que engraçado. A volta de valete de espada dá uma atrapalhadinha mesmo. O dinheiro agora é ouro. Ela devia jogar ouro para firmar o 9 de ouro. O último ouro. Enquanto esse as de pau é entrada para a espada. Agora ela vai ser obrigada a bater o as de espada. Então pode dar um... Não, tanto faz. Tanto faz porque a quarta copa não está com ouro. Vai sobrar uma espada lá para o as. Dois. Bom, outra mesa convidou e isso recusou. Não sei se recusaria. Só tem treze, né? Treze e onze. Eu acho... No longo prazo é muito perigoso você parar em parcial com o treze e onze vulnerável. Bom, vamos ver essa aqui que é a bolsa mais cara de todas. Um jogou seis sem trunfo, outro jogou cinco ouros. O Pablo pediu dois sem trunfo com dezenove, bonitinhos. E o Alê foi a seis sem trunfo. Exagerado, me parece. Devia sobre, depois desse leilão aqui, talvez marcar quatro sem trunfo. Se bem que depende de... Eu não sei qual é a faixa de sem trunfo deles. Se for vinte e um, vinte e dois séries, o Pablo deu uma bela do margolado, abrindo dois sem trunfo, aí seis sem trunfos dá de bom tamanho. Anyway. Tem onze e dezenove, mas como uma porção de intermediária. Quatro paus, três ouros, sete. Duas espadas, nove e uma copa dez. Não deveria ganhar. Vamos ver como é que o Pablo ganhou. Saída de espada. A Lúcia tem uma mão chata pra sair, né? Bem chata. Bem chata mesmo. Mas a única coisa que ela sabe do leilão é que o parceiro não dobrou três espadas. Nem três paus. Então, eu... Não gosto da saída de espada, não. A Lé de Quarta é muito perigosa contra seis sem trunfo sair de espada. Eu acho... Eu sairia... Provavelmente paus, por dizer a verdade. Pelo seguinte razão, embora esse pau seca, parece muito estranho contra seis sem trunfo, mas a ideia é a seguinte. Meu parceiro tem tanto pau e o carteador vai acabar descobrindo isso, batendo lá as cartas, que ele vai caçar as honras do meu parceiro, que forem caçáveis. Eu acho que eu sairia paus. Agora ele tem quatro espadas, quatro paus, três ouros e uma copa. Imagina aí. Do outro lado, seis sem trunfo. Não é um grande contrato, mas é melhor que cinco ouros. Cinco ouros não precisava cair, né? Será que caiu? Deu um corre de pau? Nem assim. Como é que caiu em cinco ouros? Estamos falando de salvar uns seis imps, né? Porque cinco ouros já não ia anotar o prêmio do Cilabro. Um ouros. O que que é? Abriu um ouros. Olha que engraçado. Abriu um ouros e o este... Não... Não foi esse lame. Parece um desentendimento de que card isso aqui. Bom, vamos ver como é que foi o ataque. Copa. Aí você faz a finesse de ouro. E vai sobrar uma espada, uma copa e um ouro. Cartear do outro lado, realmente, é. Copa derruba. Aí, logo depois, deu dez pra Juju. A mão seguinte, pra quadra da Carol Lúcia. Carlos e Marcelo. Quatro copas ou cinco copas. Em geral, eu jogo a melhor jogar quatro copas. Uma copa, uma espada, três paus do Alê. Quatro copas da Carol. Gosto, acho bom. Desistir de qualquer coisa acima de quatro copas e vamos em frente. Uma copa, uma espada, não sei se é espada ou se você entrou ou se não foi alertado. Se for espada, a mão fica mais difícil. Porque aí a mão da Carol é muito boa. Aí, eu acho que quatro copas é muito retranca. Mas, não sei como é que elas estão jogando. Tá. Do outro lado aqui é o swing. Foi onde aconteceu o swing. Foi do outro lado. Vamos ver como é que foi. Copa, uma espada, dois sem trunfo, três paus. Norte foi. Acelerou. Foi ao nível de cinco sobre uma espada relé. Exagerou um pouquinho, eu acho. Tem que ter uma maneira de convidar sem obrigar o parceiro. Aí, o nível de cinco. Sobre três copas, quatro copas da Vera. Não sei se houve um desentendimento aí que isso mostrava algum tipo de mão melhor ou não. Não devia ser, mas... Uma bolsa aqui, faltam três bolsas nesse vídeo. Duas copas, quatro copas. Bolsa normal. Não tem... Tá dois asas, essa mão realmente a gente pode ganhar tempo. Bolsa dezenove. Carol abriu de um pau pra soltar esse entrunfo. Um dezoitão. Uma espada, dois sem trunfo, três sem trunfo. Normal também. Três sem trunfo vai fazer três espadas, dois ouros, duas copas e um pau. Ah, não tem? Vai acabar fazendo mais um ouro. Que jogada estranha, valeu? De ouro rei? Agora ela ficou num problema danado. Nove de pau fiado. As de pau e pau. Agora o ataque pode fazer três. Já fez três paus e uma copa. Ela tem que acertar a espada. Ou copa. Pode passar a copa pro oito também. Não. Passou. Acertou a espada. É, foi um carteio... Perigoso. Do lado da Carol. Eu começaria, sinceramente, com o valet de ouro. Eu acho que eu fiava. Jogando nove. Da mão. E... Possivelmente, talvez o ataque até continuasse ouro. Ou sei lá o que ele ia fazer. Mas eu não gostei de entrar com o rei de ouro, não. Deu uma certa bandeira do naipe de ouro. Gostei, não. E a última mão. Uma espada, duas copas. Não é um overcall que você gostaria de fazer. Que você mostra pra sua família. Mas é um overcall que ele tem que fazer. Duas espadas, três copas e todos passaram. Acho que o leilão tá bom. Gostei desse leilão. De todos os envolvidos. Largaram seus respectivos ossos no momento certo. Dá duas espadas. E essa volta da rede de pau é o beijo na boca. Agora vai fazer a opção de vasa. Não tô criticando o Pablo. Ele tá querendo derrubar. Do outro lado, três espadas. Ele ganhou na bolsa porque ele não foi a três espadas. Três espadas é... Como eu comentei já no vídeo anterior. As pessoas falam muito com mãos balanceadas. Mais do que deveriam. Então vamos ver quem foi que escorregou e falou três espadas sobre três copas. As duas mãos não são... São suficientemente balanceadas pra não quererem falar três espadas sobre três copas. Muita perdedora. Tá aí. É um exemplo também desse princípio que a gente tava falando. E é isso, pessoal. O segundo vídeo também ficou mais curtinho. Como de hábito. Não sei porquê. De repente vai acabando a minha energia. Pode ser. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem.